Acontece o show Estrelas da Paraíba e para lançamento do álbum Jatobá, o Nubessa Grill, tá gente? E olha, eles vão estar enviando agora um vídeo pra gente, pra fazer um convite todo especial pra vocês. Já enviaram o vídeo, então vamos ver, vai, solta aí. Pessoal, nós estamos convidando todos pra participar do show daqui a pouco, Nubessa Grill, de lançamento do disco Jatobá. O show é o Estrela da Paraíba, eu, Demetrius, com a regência do maestro Eduardo, e nós estaremos lá à noite esperando por vocês. Se vocês aparecerem, vão gostar muito, não percam, é uma boa oportunidade de conhecer a nova música brasileira. Muito bom, então não percam, tá bom minha gente? E eu vou ficando por aqui, tenha um ótimo dia, tenha uma quinta-feira abençoada, fique com o Momento de Luz com o Padre Nilson. Um beijo bem especial no seu coração e até amanhã, viu? Se Deus permitir. Tchau, tchau!